Uma denúncia que eu recebi até via WhatsApp de alguns servidores da Colônia Penal, que hoje tem mais de 300 presos num galpão lá dentro, os agentes beneficiários reclamam de falta de munição, de armamento, parece que eles estão somente com uma dose para fazer a segurança e outro dia desses eles foram atacados do mato, houve disparo contra eles com apenados escondidos no mato e o índice de invasão está muito grande ali devido a questão da segurança, então eles estão com efetivo ruim, quando distribui o efetivo não tem armamento para todos e a falta de munição também na unidade. A minha sugestão de encaminhamento pela comissão, uma visita nossa da comissão na Colônia Agrícola Penal, existe denúncias, inclusive o agente que encaminhou a denúncia, pediu para preservar o nome dele, devido a questão de retaliações, ele me encaminhou um celular apreendido e nesse celular algumas mensagens de WhatsApp de um apenado para outro, aqui fora, nas ruas. E isso, nessas mensagens que eu estava lendo agora há pouco, informa sobre uma possível briga de facções dentro da unidade, inclusive com apoio externo, que aconteceu recente no Acre, onde presos de uma facção tentaram invadir a Colônia Penal do Acre. E aí isso me traz preocupação porque tem servidores ali e a situação está precária e não tem segurança. Então, a minha sugestão seria a gente fazer essa visita e também solicitar da Secretaria de Justiça o que essa Secretaria tem feito para impedir essa situação e em relação à estrutura também dos servidores, melhorar a estrutura, melhorar o efetivo, principalmente a estrutura de armamento e munição para se evitar qualquer situação complicada ali. Um agente pertenciário recentemente baleou, inclusive, um preso com munição real. Ele não tinha munição letal, só que o preso, segundo ele, partiu para cima dele. E a gente sabe que os presos ali na Colônia Penal ficam soltos. É diferente, é um regime diferenciado, que é um regime semiaberto. E alguns deles ficam com a tornozeleira, mas só ficam durante o dia na cidade e à noite vai dormir lá na Colônia Penal. E aí a situação está lá, está bem complicada. Alguns presos que se evadem praticam crimes aqui na cidade, depois fogem e voltam para lá. E a estrutura lá, ela é tão precária que acaba facilitando que isso ocorra. Então é a minha sugestão de caminhamento. A gente pode ver uma data para fazer esse trabalho. E eu estou proposto a ir lá fazer essa fiscalização e também acionar a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Segurança, para a gente tentar fazer algo e antes que aconteça uma tragédia ali dentro, como várias que já...